Renato Lombardi, aconteceu de novo, aposentado, 60 anos, preso em flagrante, depois de abusar de uma mulher dentro de um ônibus na Grande São Paulo. Quero ver qual vai ser a desculpa desse. Esse aqui é o senhor, 60 anos, Raimundo Gonçalves Coelho. Olha o que ele fez dentro do ônibus, vamos lá. Raimundo Gonçalves Coelho, de 60 anos, é aposentado e, assim como as vítimas, voltava pra casa. Uma mulher que estava no ônibus com ele percebeu a roupa dela suja e começou a gritar. O veículo estava neste terminal de São Bernardo do Campo. O aposentado tentou fugir, mas o motorista fechou as portas. Uma viatura da polícia militar passava pelo local e foi chamada. Raimundo vai ficar preso por estupro. A blusa suja de uma das vítimas ficou apreendida na delegacia e deve passar por perícia. Esposa e família dele saíram da delegacia acompanhados do advogado. Ninguém quis gravar a entrevista. Uma mulher de 26 anos, grávida de 4 meses, também prestou queixa contra o homem. Ela viu toda a cena. Este é o quarto caso parecido num período de 7 dias em São Paulo. O que chamou mais atenção foi o do ajudante-geral Diego Ferreira de Novaes, que foi preso por ejacular em uma mulher também no ônibus. Mas o juiz não o entendeu como estupro e mandou soltar o suspeito. Cinco dias depois, foi preso novamente. Também em um ônibus, ele tentou abusar de uma passageira. Na última segunda-feira, foi condenado a dois anos de prisão por outro caso, de 2013. Na época, colocou as mãos por dentro das calças de uma mulher, também no transporte público. Raimundo, que não tem passagens pela polícia, vai passar por audiência de custódia e o juiz vai decidir se mantém o aposentado preso. Agora é um festival de desculpas, né? Porque você vai ver o que esse senhor falou para a polícia, por que ele fez isso. Quer dizer, o cara quando atropela alguém e foge, ele fala... O que o advogado fala? Fala porque ele foi ameaçado, fugiu porque ficou com medo de ser massacrado. De ser linchado. Linchado, é. Isso. Então, essa é a desculpa 1, quando o cara atropela e mata. O outro rapaz ali, que abusou da menina no ônibus, o que ele fez? Falou, ah, eu tenho problemas mentais. É. Se tem, por que não tratou? Se tem, vai tratar, mas tem que pagar pelo que fez. Agora, esse senhor, 60 anos ele tem, o que ele falou para a polícia? Que ele está com um problema na próstata. É, é isso. É o teu problema na próstata. O que tem a ver a próstata com o gatinho e a atitude dele? Eu conheço tanta gente com problema na próstata, que inclusive enfrentou de forma severa um câncer de próstata e não fez isso. Não, não tem, isso é conversa. E não fez isso. Isso é conversa. Parem de arrumar desculpas. Eu só quero ver o que o juiz vai fazer na audiência de custódia. Vamos aguardar as cenas. Eu espero que esse sujeito fique na cadeia. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como é que é? Tem uma informação. Acabou de sair a decisão da justiça. A prisão em flagrante. É prisão preventiva. Acabaram de dar a preventiva dele. Acabou de sair. Olha aí, o Caio está passando para a gente aqui. Esse homem vai responder pelo crime de estupro. E prisão preventiva, quer dizer, ele vai ficar. Até o julgamento. Até o julgamento. Vai responder preso. Isso, isso. Ótimo. O que é isso?